Pessoal, quinta-feira e nós tá como? Vem comigo aqui pra vocês verem. Toro Ultra, meu, olha que coisa linda. A Braba, linda demais, né, a Ultra, né, gente? Mais uma entrega, é... Será que tá com dificuldade pra ligar o carro? Falha técnica? Ahn! Vou lá ajudar, gente, pera aí um pouquinho. Pessoal, ó, o cliente não tava pisando no freio pra dar partida, daí não liga, né? Mas é normal, tá, gente? É a primeira vez deles com carro automático, então gera estranheza mesmo. Mas olha pra você ver, esse é o Celso, sogro dele, comprou essa Toro. Sogro foi de carro normal com o carro dele normal e vai andar com a Toro só depois, tá pegando confiança ainda. Linda demais essa Ultra, né, gente? Branco perolizado, foi embora. Mais uma, graças a Deus, pessoal. Linda demais, né?